Oi minha amiga, tudo bem? Hoje um assunto muito importante, que né? Que seria o que? A proteção da nossa pele, do rosto e do corpo também. Mas vamos falar hoje só da proteção, protetor de celulares que eu uso no meu rosto. Esse rosto aqui ó, que se deixar, ele vira o próprio petróleo brasileiro, minha amiga, dentro de casa. Então se você tem esse acúmulo de oleosidade e não sabe que protetor solar usar, só assistir esse vídeo, tá bom? Like do amor se você gosta da Dona Avon, porque sou protetor de celulares só da Dona Avon. Inscreve no canal também, estamos sempre vindo com coisinhas, com vídeos, com maquiagem, com recebidos, com tudo da Dona Avon. Então se inscreve, fica por aqui e vamos começar. Bem, a minha cestinha já está aqui, olha só, tudo de protetor de celulares. Vamos começar por esse da Avon Care, som mais rosto, ó. Ele é 50, né? FPS, 50, controle de brilho, hidratação, mais UVA e UVB, toque seco, né? Derma, 360 graus, tecnologia protetor solar de pra face, ó. Esse daqui da Avon Care, que é uma linha baratinha da Dona Avon. Eu comprei ele no começo do ano, achando que eu ia usar, né amiga? Só que não usamos, por quê? Não pôde sair esse ano, né? Então assim, é um protetor solar que eu usei mais quando termino minha rotina de skincare e passo pro protetor solar, porque tem que passar mesmo, né? Ó, ele tem uma textura... É... Meia aguada. Ela... Ele parece que é meio aguado, sabe? Ó, tá vendo? Ele tem essa textura aqui, que eu confesso que no começo me incomodava muito, Porque essa textura meio aguada dava a impressão que a minha pele ia ficar oleosa. Me incomoda um pouco, ele é muito, muito cheiroso. Cheiroso ele é, mas a gente quer proteção, né? Então assim, eu uso ele, eu gosto dele. Teve amigas que falaram que na pele delas não ficou sequinho, que ficou oleoso, então acho que depende da pele, né? Da pele do rosto da pessoa, mas depois ele vai absorvendo, ó, tá vendo? Que ele vai absorvendo, porque essa pele aqui é diferente dessa pele aqui, né gente? Ó, mas ele vai absorvendo e fica ok. Mas as meninas falaram que sentiu a pele oleosa com ele, que não achou que tem toque seco. Seco, seco, sequinho, realmente ele não tem. Mas não ficou peguento na minha pele, pelo menos, tá gente? Eu só não gostei dessa textura meio de leite espalhado, que me deu um pouco de agonia, mas depois ficou tudo ok. Então é um protetor solar aí com um fator ótimo, né gente? 50 é um fator até que legal. É daqui pra cima, no rosto é de 50 pra cima. Tem um preço bacana, por ser de uma linha bacana da Avon, com um preço legal, então assim, não é um protetor caro. Então eu acho que quebra um galho, sim. Óbvio, se você puder comprar um que tenha total toque seco, lembrando, gente, que esse vídeo aqui é pra que tenha pele total oleosa, tá? Que tenha agonia de coisa peguenta na pele. Se você puder comprar um fator solar que fica bem sequinho, melhor, tá? Tá vendo que ele fica meio brilhoso ainda, ó? Tá vendo? Não me incomoda. Mas tem pessoas que se incomodam. Já falou que já apareceram meninas no vídeo falando que não gostou, porque falam que é toque seco, mas não é toque seco. Mas eu sigo usando. Eu uso ele, sim, passo nas meninas também. E o que é que eu gosto dele? Não é o meu preferido, mas eu gosto dele. Esse que eu vou usar pra vocês agora, ele é pra rosto e corpo. Esse eu gosto mais. Que é da Von Care também, sum mais, ó. FPS 60. Esse eu gosto principalmente no corpo, pra falar a verdade. Ele tem a hidratação, mas UVA, UVB. 80 minutos de resistência à água, 2 em 1, rosto e corpo. Esse já tem a textura que eu gosto mais. Aquela textura mais normal de protetor solar, sabe? Ó. Tá vendo que parece mais um creminho, ó. Então a textura dele já é mais normalzinha, ó. Assim eu gosto mais, porque aquele negócio aguado. Me dá muita agonia aquela sensação aguada. E esse, ó, ele absorve mais rápido que aquele outro de rosto. Ele absorve muito mais, ó. Cheiroso também. Mesmo o cheiro do outro ele tem. Tá vendo que esse já não fica tão brilhoso, ó. Então é por isso que eu gosto mais desse do que do outro. O outro não é ruim, mas esse tem uma sensação melhor. Olha só. Já secou, absorveu super rápido. Tá vendo pra vocês verem? Ó. Eu gosto mais desse entre os dois, né. Mais desse do que esse daqui. Então esse é o bom dele. Principalmente é que é 2 em 1, né. É tanto pro rosto quanto pro corpo. Então se você não quer levar muita coisa na bolsa, quando você vai pra praia, piscina, enfim. Ou usar em casa mesmo. Você pode colocar só esse. Porque serve pros dois. Tanto pro corpo quanto pro rosto. Então ele também é bom por ter essa praticidade, né. Ser 2 em 1. Então esse daqui eu adoro, gente. Adoro. Tem um fator bom também. Esse fator 60 também é bom. As meninas vão levar pra viagem. Porque elas vão pra casa do meu pai. E elas vão acabar levando esse daqui com elas. Porque ele serve pros dois. Rosto e corpo, tá. Adoro esse. Se fosse pra eu indicar um protetor que serve assim 2 em 1, seria esse. Porque ele não é caro. E é prático. Esse que eu tenho aqui, gente. Eu acho que ele até passou da validade. Eu nem sabia que eu tinha esse protetor ainda. Eu me enxergando as minhas coisas. Acabei achando ele. Que é aquele da Renew Solar Advents. Quem lembra dessa embalagem douradinha aqui, ó. Eu gostava dele. Mas eu não tô usando mais. Porque eu acho que ele passou da validade. Vou colocar mais pra cá. Mas eu gostava dele quando eu usava. Ai, meu Deus. Lembra que quando eu usava, eu gostava. Ó, vou colocar aqui. Pra gente poder ver a textura dele. Ó, tá vendo que também é bem normal. Ele mudou de embalagem, né? Se eu não me engano. Mas, ó, tá vendo que ele fica sequinho, ó. Por isso que eu gostava dele. Ele fica muito sequinho na pele também. Não tem aquele efeito grudento. E ele também não tem a textura de leite polhado. Tem a textura bem normal de um protetor solar. Ó, tá vendo? Já absorveu. Tá vendo? E eu gosto dele. Mas eu não uso mais esse. Porque eu acho que ele passou da validade. Eu nem sabia que ainda tinha. Na verdade, tem uma rapinha. Ele deve estar aqui, mais ou menos, ó. Mas eu gosto. Se ele mudou só de embalagem. Eu recomendo pra vocês esse daqui, tá? Porque ele fica sequinho também na pele. Tem um cheiro gostoso. E o fator 50, né? Que é bem legal. E ele também é uma entidade. Eu não sei se o que mudou de embalagem ainda é uma entidade. Mas por ser da Renew, ele também é uma entidade. Então, se na outra embalagem também tem isso, compensa. É muito legal esse protetor aqui. Peraí que o meu acabou. E aí, qual que eu comprei esses dias? Que eu amei. Tô apaixonada nele. Que é praticamente o mesmo, né? Solar adivência, solar adivência. Mate ultra leve. Mate protetor. Ó. Esse daqui. O fator de 70, ó. Tá vendo? Então, tá rolando aqui os dois. É bem parecido as propostas, entendeu? Então, eu acho que a embalagem mesmo que mudou, né? Só que esse daqui é 70, então tem um de 50 também. Esse daqui, gente. Eu tô amando ele. Mas amando de paixão. Vou colocar um pouquinho aqui no braço. Gente, ele fica muito sequinho na pele. Vocês não estão entendendo. Ó. Cheirinho gostoso. Ele seca. Fica super seco na pele. Olha, absorveu super rápido. Tá vendo como ele absorve rápido, ó? E a pele fica muito sequinha. Eu acho que de todos que tem aqui. Esse aqui deixa minha pele mais... Olha só. Seca, seca, seca. Não tem nem brilho, ó. Tá vendo? Não fica nem o brilho. Então, a gente que tem pele nerviosa, a gente quer isso, ó. Não fica nem brilho. Bem sequinho. Esse daqui, mate ultra leve. E aí, também, a entidade, né? Fala que é um gel creme facial. FPS 70. Proteção muito alta. A entidade aí, também, mate ultra leve. Então, gente, bacana isso daqui, né? Protetor solar ajuda a proteger, reparar e evitar que sua pele sofra os efeitos nocivos do sol. Agora e no futuro. Agora e no futuro. Estimula a reparação das células danificadas por raios UV. Reparando 50% dos danos causados pelo sol na pele em 24 horas. Então, esse daqui é só pro rosto mesmo, né, gente? Auxilia na prevenção de queimaduras solares e envelhecimento prematuro da pele. Muito legal. Pra rosto e pescoço, tá? Massagear até completa absorção. Muito legal, gente. Eu indico esse daqui de olhos fechados pra vocês. Porque ele... Esse aqui é pro rosto só, né? Ele tem um fator bom, muito bom. E fica sequinho na pele, que é que a gente que tem pele nerviosa, a gente quer, né? Uma pele mais sequinha possível. Então, eu indico bastante pra vocês. Eu tô apaixonada nesse fator solar. Eu acho que ele vale muito a pena. Ele não é tão barato, não. Embora nesse ciclo que tá valendo agora, tá bem em conta. Tá valendo a pena, tá? Porque o preço dele normal não é tão barato, não. Então, aproveita. Então, na promoção, aproveita e compra. E agora, por último. Um também da Renew. Olha só. Tem dois da Renew. Três, né? Três da Renew e dois da Bonquer. Esse daqui, ele tem cor, tá? É aquele fator solar com cor. A minha cor é a escura, que eu fiz um vídeo. Tem um vídeo aqui no canal, que por sinal é um vídeo até famoso, que o pessoal tá sempre entrando pra ver. E ele não ficou bom na minha pele, né? Não chegou no tom. O que eu tô fazendo hoje em dia? Hoje em dia, como é que eu tô usando? Eu tava misturando ele com base. Pode ser também, mas ele perde um pouco do efeito de proteção, tá bom? Mas você pode misturar com uma base mais clara, que fica ok. Hoje eu tô colocando um pouquinho mais de... E o protetor solar branquinho, esse. Aí eu misturo os dois. Como ele ficou muito escuro na minha pele, eu misturo com esse protetor puro, né? Misturo os dois e dá pra usar legal, entendeu? E não perde o efeito da proteção, que é o mais importante, né? Porque isso daqui não é uma base. É um protetor solar, que deixa uma corzinha. Então você pode estar misturando com um protetor da cor normal, branquinho, pra chegar no tom. Você que tem o meu tom, quer comprar, mas fica escuro. Faz isso, mistura com um protetor solar normal, que dá super certo. Eu gosto dele. Eu só não acho que ele é tão mate, tá? Eu acho que ele tem... Olha só a cor dele, tá vendo como que é bem marrom? Eu acho que ele... Não, meu Deus do céu! Olha a cor dele, tá vendo? Que é bem marrom, ó. E ele ficou bem escuro na minha pele. Ó, eu vou colocar aqui pra vocês verem. Olha só. Aí vai ficar um pouco mais claro, por conta da ring light, tá? Mas ele não fica da cor... Parece que eu tô com terra na cara. Fica parecendo que tá com terra. E ó, ele não fica tão mate. Ele fica mais oleosinho, sabe? Não fica mate, sequinho na pele, não. Como ele promete. E ó, ele suja o dedo, tá vendo? Ele tem cor sim, gente. Não é aquela... Tem protetor solar de fundinho. Parece realmente uma base, mas não é uma base. Tipo com a nossa cabeça, que não é base. É um fator solar, tá? Então, ó, ele não fica, não. Ele fica meio peguento, sim. Tá? Não fica seco na pele, não. Como ele promete aqui, né? Fala que é mate, anti oleosidade. Mas na minha pele, ele ficou grudento, sim. Se você quiser usar ele. Tipo, ah, eu quero usar ele como base mesmo. Quero colocar um pó por cima. Dá certo também. Mas não vamos esquecer que ele não é base, tá? Ele é um fator solar com uma coisinha aí pra dar um toquezinho. Porém, na nossa pele, como ele fica mais pregajoso. Nossa pele oleosa. Você pode estar passando um pó que também tem fator solar, né? Tem bastante pó por aí. Inclusive, tem um da Abelha Rainha que tem fator solar. Passa um pó com fator solar junto com esse e tá tudo ok, gente. Não tem problema. Pode usar, tá? Contanto que o pó também tenha fator solar. E as promessas dele, mesmo sendo com cor, é a mesma promessa que fala aqui. É a mesma linha, né, gente? Ó. Os dois são a mesma linha, só que um é com cor e o outro é sem cor. Eu tô até achando que esse daqui é esse daqui, ó. Só que esse daqui agora é com cor. Entendeu? Não sei se é o mesmo produto, porém esse agora veio com cor. Esse é sem cor e esse veio com cor. Eu acho que deve ser isso. Mas eu gosto dele. Eu gosto dele. Eu continuo usando ele. Mas eu tenho que ficar dosando, sabe? E não é sempre. Eu usei ele bastante no inverno. Porque mesmo no inverno, né, a gente tem que passar com fator solar. Eu lembro que eu queria fazer uma make assim pra ficar em casa. E eu passava ele, assim, só pra dar um aspecto... Pra dar uma enganada de tipo, tô maquiada. Porque ele tem uma corzinha, né? Mas ele é ótimo. Eu vou ensinar da nossa cor. Mistura com um pouquinho desse aqui, dá certo. Tá bom? Dá certo. Ele não vai ficar sequinho, sequinho, sequinho. Mas ele dá certo. E você pode colocar por cima um pó que também contenha fator solar. Tá bom? Pronto, amiga. Esse foi o nosso vídeo. Mostrando aí todos os meus fatores solar. E só esse daqui que eu vou até jogar fora. Porque eu aposto na validade faz tempo. Mas eu recomendo todos esses daqui, tá? Esse daqui eu acho que daria muito certo numa pele mista. Ou numa pele seca. Eu acho que ele daria certo. Esse efeito de... Parece que tá com leite coalhado. Que eu não gosto, gente. É muito esquisito. E olha que eu chacoalhei antes de começar o vídeo, né? Vocês viram. Ele parece muito um leite coalhado. Eu não gosto. Eu fico incomodada. Mas ele é bom também, tá? Ele não é ruim, gente. Ele é bom também. Fica seco na pele, não. Ele fica um pouco de brilho, sim. Mas nada que tipo... Ah, escorrendo, pingando. Não. De todos que eu mostrei aqui, esse é o que fica. A pele fica mais brilhosa. Tá? Esse daqui. Porque a pele fica mais brilhosa. Esse e depois vem esse em segundo lugar, o que tem cor, tá? Mas vale a pena. Vale a pena passar nas crianças, entendeu? Não as crianças que não param na água. Então gasta com eles, no meu caso, né? Passa nas crianças. As crianças vivem na água, ó. Saiu da água, passa de novo. Tem que ficar renovando, né? Não podemos esquecer que o fator solar tem que ficar renovando, colocando. Saiu da água. Viu que já saiu tudo. Coloca de novo. Não é uma vez só. Depois acabou. Fica o dia inteiro na piscina, no sol. E só vai passar pro fator solar no outro dia. Não, saiu da piscina, dá uma recocada, passa de novo. Tá? Ok? Proteger a nossa pele. Se vocês gostaram, não esquece do like cheiroso do amor. Comenta aqui embaixo se você tem algum desses fatores solares. Se você gosta, se você também indica, tá? Se você tem esse fator solar com cor, coloca aqui nos comentários, tá? O que vocês acharam, qual é o efeito que tem na sua pele, qual é o seu tom, como que você usa, se você tem uma mistura ou não, tá? Fala no Instagram que eu vou postar uma fotinho lá também dos produtos. E é isso. Beijo no coração cheiroso. Maravilhoso e lindo. E a gente se encontra amanhã. Seremos juntos aqui de novo, amiga. Te espero, tá bom? Beijão. Até lá.